Música Foi uma benção então o Revisão. Fala pra gente como é que funciona, o que os jovens recebem lá dos organizadores, de que forma é conduzido esse Revisão? Então, o Revisão de Vidas ele é um, como a gente sempre ouve na televisão, né? Ah, se você vai viajar, faça uma revisão no seu carro pra que tudo dê bem. O Revisão de Vidas é isso, é uma revisão na vida da pessoa. E é quando o jovem vai lá, ouve a palavra, a gente ensina como ele deve obedecer aos pais, porque às vezes a gente sabe que muitas vezes um de fora falando tem mais peso do que os pais, né? Então, a gente ensina a obedecer aos pais, honrar os pais, continuar na sua casa, fazendo o que precisa ser feito na área profissional, estudantil, espiritual, em relação à palavra de Deus. Então, assim, é uma revisão de vidas, onde eles vão pra ouvir como eles devem se comportar no seu dia a dia. Pastor, qual a diferença, o que o senhor viu mudar nos jovens que estiveram lá nessa revisão, nesse final de semana? Então, isso que é impressionante. É como você viu nas fotos, a gente tira, quando eles chegam na sexta-feira, a gente tira uma foto de cada um, como eles estão. A resistência. Isso, resistência, olhando estranho, porque não se conhece. E no domingo a gente tira outra foto e coloca o antes e o depois e vê que é completamente diferente. Alguns mudam até de fisionomia, porque é esse processo que a gente quer que eles aprendam, né? E recebam, de estar ali recebendo a palavra de Deus, recebendo o ensinamento que verdadeiramente vai trazer uma transformação. E eles chegam com muita resistência, se estranhando, olhando um pro outro, porque deixa a sua vivência de família, vão dormir em camas diferentes, comer comida que nunca comeram, assim, de alguém que fez. E eles ficam nessa certa resistência. Mas depois, quando a palavra de Deus consegue penetrar no coração deles, aí é uma transformação completa. Realmente é um verdadeiro encontro com Deus. Exatamente, esse é o nosso tema. A gente sempre diz quando chega lá, olha, de hoje, sexta-feira à noite, até domingo à tarde, em um dado momento, Deus vai se encontrar com você. E quando Ele se encontrar, a sua vida vai ser mudada. E eles todos têm essa experiência de testemunhos, como você ouviu aqui hoje à noite, de que Deus falou em muitas áreas. Às vezes, áreas completamente diferentes, em palavras e momentos diferentes. Deus toca um, começa a chorar, se arrepende, pensa em coisas erradas que fez, que não querem repetir mais. E com isso, há uma grande transformação nesse encontro verdadeiro com Deus. É uma grande vitória, não é, pastor? É, porque cada jovem desses que a gente consegue devolver para as suas famílias com a expectativa de mudança, e que também a gente trabalha esse pós-revisão, pós-encontro, em que eles estejam na igreja, em que eles participem das reuniões de jovens, para se entrosar com os jovens que já tiveram essa experiência, que hoje estão na igreja, estão felizes, trabalhando, estudando, honrando os pais. Então, assim, cada um que a gente consegue levar para o Revisão, para o Encontro, é uma vitória tremenda. Você viu aí, pôde acompanhar, então, o Dia da Amizade aqui na Sara Nossa Terra. Agora você vai ver também o Revisão. E que você também possa, que está nos assistindo, procura aqui o pastor Joaquim, a bispa Beatriz, que também eles vão orientar você, o seu filho, que possa também fazer uma revisão desse, né, uma revisão de vida, não é, pastor? Isso, nós estamos abertos, né, e não é só os jovens que faz, é, você viu, tem adultos, tem casados, tem senhoras, senhores, e é tremendo ver que mesmo juntos, gerações diferentes, com pensamentos e até valores diferentes, e o cliente lá, ele se entroza e conversa, e o jovem acaba ouvindo um bom conselho do adulto, do mais maduro, e a pessoa mais adulta começa a ouvir o vigor dos jovens, e isso é tremendo. Obrigada e sucesso, pastor. Obrigado, você também. Obrigado.